Aqui é o Marcos GTA Zero, e se você gostou da outra perseguição, você vai gostar ainda mais dessa que já vai começar em modo frenético. Acabei de pegar o carro e já saí doido atrás desse aí que tá com um carro igual o meu, com um búfalo. Olha só, o cara já saiu no desespero porque ele não esperava a polícia tão colada atrás dele, e ele fez a curva e bateu no poste. E eu também bati. Aí veio um cara ali batendo a gente e a gente se grudou no bug aí, foi um empurrando o outro. Na minha tela eu tava empurrando ele, quer dizer, na tela dele eu tava empurrando ele, na minha tela ele tava me empurrando. Aí aconteceu isso, ficamos os dois sem carro. Aí eu não tinha muito, não tava ligado o que o cara queria fazer, porque eu tava atirando com uma arma de longa distância, né. E ele ficava vindo em cima de mim atirando com a metralhadora. Aí ele tava meio bugado, ele ficava teleportando, fazendo uns teleportes pequenininhos por causa da internet que tá meio ruim. Mas aí eu peguei a submetralhadora e consegui dar um jeito nele. Foi, foi, foi nessa. Agora eu fiquei sem carro. Dei uma olhada aqui em volta, mas só tinha essa limousine aqui. Então o que eu fiz? Fui comprar outro carro. Esse, esse criminoso me custou um carro. E um colete. Não, não deu muito lucro isso aí. Aí pra eu comprar o carro é só ir naquela chavinha que tem no mapa ali, ó. Que é essas casinhas aí. Foi colocado aí do servidor. Aperta Y, escolhe ali comprar veículo blindado. E eu sempre compro o búfalo. Que é esse carro da hora. É o melhor carro que tem no servidor. Não é o que corre mais, mas é o melhor que tem. Pra fazer curva e dar pulos com ele. Agora eu já vou ali no Ammonation. Que é aquela arminha que tem no mapa. É onde a gente compra arma, colete, dinamite. Essas coisas aí que a gente precisa pra jogar. É só apertar F aqui, ó. Abre esse menu. Eu comprei colete e já tô saindo fora. O que eu só precisava de colete. Agora eu entro no meu carro e vê um cara. Eu não sei como é que ele fez isso. Ele empurrou meu carro desse jeito. Como se não fosse nada. Ele tá dirigindo uma moto feita com um vagão de trem. Não para por nada. Aí, beleza. Eu estava aqui. Procurando um ladrãozinho. E eu não tava achando, ó. Pode ver aqui no minimapa. Tem uns laranjadinhos lá embaixo. Lá longe. Quer dizer, em cima, né? No minimapa. Os caras tão bem longe. Eu tava indo pra lá. Aí eu tava passando aqui, ó. E tem um banco. Ó, tem um símbolo de cifrão ali no mapa. Verdinho. E bem na hora que eu passei na frente, o cara saiu. Olha lá o laranjadinho. Ele acabou de roubar o banco. E ele tava com um turismo com nitro aí na frente. Aí eu dou uma batida nele. Joguei ele longe pra trás. Já tá com 81%. Ele saiu com nitro. Ele conseguiu fazer a polícia ali na frente rodar. E olha a distância que ele tá de mim. Pena que ele não sabe fazer curva, né? Ele foi até lá na frente e eu cortei caminho por aqui, ó. Já diminuiu uma boa distância entre eu e ele. Aí como aqui é reta, esse carro corre mais, né? Ele tomou um pouquinho de distância. Mas aí eu falei, agora sim. Agora eu tô numa fuga de verdade. Vou perseguir um bandido com um carro bom. Com um carro melhor que o meu e ainda com nitro. Essa fuga vai dar boa. Quer dizer, essa é perseguição, né? A perseguição vai dar boa. A fuga vai dar ruim. Quase que eu furo meu pneu ali. Não sei como. Que esse cara jogou um tapete de prego na rua. Ou, sei lá, devia estar ali de outro policial. Aí ele fez a curva ali pela rua. Eu já cortei caminho por aqui, ó. Pra não perder embalo. E comecei a alcançar o cara. Eu já sabia o caminho que ele ia fazer. Porque todo mundo que joga aqui nesse server de ladrão. Eles tentam fugir pra esse lugar. Eles sobem aqui. Aí eu já dei uma fechada nele aqui. E outra que eu tentei fechar agora. Só que não deu. Porque esse carro é meio rápido. Mas o life dele do carro já era, né? Já tá bem baixo. Aí ele se atrapalhou todo. Capotou, bateu. Eu vim aqui e dei só um toquinho na traseira dele, ó. E ele foi lá na parede. É, o carro pegou fogo. Tá, desabilitei o carro dele. E a explosão tirou quase toda a energia. Aí ele ficou bugado. Arrastando no chão. Correndo igual um tapete humano. E tava difícil acertar tiro nele. Porque eu tava atirando na direção do nome dele. E os tiros tem que pegar na skin pra funcionar. Aí o outro policial conseguiu matar ele. Beleza. Mais um criminoso detido. E esse foi legal de prender. Porque era um turismo com nitro. Era um carro bem rápido. Traçou nós quatro. Bom de curva. Pena que não tinha um piloto muito bom. Então tá. A gente saiu aqui em busca de mais ladrões. Mais criminosos pra prender. Eu fui na direção daquele vermelhinho que eu tava vendo no mapa ali. E eu quase que capoto o carro. Mas... É isso aí. Jogar de policial sim. Você prende um ladrão. Lá no meio do nada. Aí você tem que voltar, né? Todo o caminho de novo. Ali temos um ladrãozinho à vista. Fugindo de um policial. E eu já dei uma pancadinha no carro dele. E segurei. Ó. Tinha dois policiais no carro. Fecharam ele ali. Eu dei mais uma freadinha nele aqui. Sai de perto pra não explodir meu carro. Ele pulou lá pra dentro. A hora que ele tentou entrar no carro, ele se deu mal. Atiraram nele. E é isso aí. Vamos para o próximo agora. Ali a gente ganhou um dinheiro de graça. Não fiz quase nada pra prender o ladrão. Agora. E na direção dos vermelhinhos aí, ó. Opa. Tava olhando no mapa nessa hora. Daí, eu acabei batendo num post. E vocês sabiam que já dá pra ser membro do canal? Dá uma olhadinha aí, ó. No... 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 No ser membro. Botão... Acho que é isso o nome, né? Botão se tornar membro. Uma coisa assim. Tem um botão aí que você vira membro. É só clicar nele aí. É... Aí eu coloquei o mínimo lá. Pra... Pra bastante gente poder ser... Ser membro. Acho que é... Um nove nove. Agora sim. Temos ladrõezinhos ali naquela mesma fuga daquele outro cara que eu acabei de prender de turismo. E aí, agora nós vamos me dar de cara com ele aqui, ó. Eu acho que ele nem se preocupou em olhar no mapa. Se tava vindo alguém pela rua. Aí, olha lá. Eu me atrapalhei aqui, né? Quase que eu bato na casa. E agora eu tô indo atrás daquele amarelinho. E... Aquele que tava alaranjado... Veio e deu de cara comigo aqui, ó. Eu dei a volta. Ele tava de NRG 500. Aí, olha só. A fuga de NRG 500. É a melhor moto do jogo. Anda muito. Corre a mesma coisa que o Hydra. E... Eu estou perseguindo de Buffalo. Um carrinho que não é o mais rápido do jogo. Ele só é o melhor. Olha lá. Passou um Hydra aqui, ó. E o cara caiu da moto. Ele não aguentou a pressão. Deu uma batida na moto dele pra dar uma chacoalhada no cérebro dele. E ele ainda tá fugindo. Ele tá com uma moto blindada. Que fura o pneu e conserta sozinho. Isso aí. Vamos perseguindo o cara. E eu acho que ele não percebeu que tinha um limite no mapa. Que não dava pra ir mais pra frente. Olha lá. Olha lá no mapa. Ele indo com um embalo. Lá no limite ele parou com tudo, ó. Isso aí foi o que acabou com a fuga dele. Aí eu acertei ele. E a moto dele pegou fogo. Ele ainda tentou correr pra lá e pra cá. Mas aí veio um Hydra e caiu na cabeça dele. Ele atirou bastante em mim. Mas eu acertei ele. Mais um criminoso detido. Com NRG 500. É, tá certo que eu tinha uma ajudinha no atirador aí. Mas... Mas mesmo assim foi preso, né? Ele tava com uma NRG 500. A moto é bem melhor. Só não dá pra pôr nitro. Agora vamos sair do meio do nada. Do deserto. Onde não tem ninguém. Em busca de mais um ladrãozinho. Mais um criminoso. Vamos dar um pulinho aqui. Mais um pulinho ali. Mais um pulinho ali. Mais outro pulão agora. E mais um pulo. Parece um canguru viajante. Nossa, eu tô muito bom de piada. Eu falei isso e eu não achei graça. Tá bom, agora eu achei graça. Analisando a coisa que eu falei. Que foi tão sem graça que eu acabei rindo. Beleza, temos um ladrãozinho amarelinho ali na frente. Ele tá com pouca estrela. Vamos na cola do cara. Ele tá fazendo vários zigue-zagues. Pra tentar me despistar. Indo para o sul. E eu... Eu tava com a mão no mouse aqui, cara. Nem me preocupei em tentar controlar o carro. Acabei capotando. E o carro não para mais de capotar. Como vocês podem ver. Eu passei por cima da mureta capotando. Pegou um corrimão aí. E foi. Enquanto isso, o cara tomou um pouco de distância de mim. E... Tá ali amarelinho. E esse cara, eu lembro. Eu lembro. Ele conseguiu escapar de mim. Não teve jeito. Aí, ó. Quer ver? Ele já vai ficar branquinho. Ele tá bem longe, né? Perdeu as estrelinhas. Ficou branquinho. Pronto. Me dei mal. E vamos... Vamos para... Las Venturas de novo. Vamos voltar. Vamos prender outros ladrões. Isso aí. Vamos virar aqui pertinho do aeroporto. Perto da... De onde eu comprei a Ruma Carros aqui. Temos o hospital aqui na direita. Isso aí. Estamos vendo um laranjadinho para baixo. Ali para a direita. Vamos na cola dele. Olha, essas curvas que eu faço, né, cara? Pulando com o carro, tudo. Fazendo um drift. Doideira. Aí, temos um amarelinho. Ele pensou que ia fugir. Acertei o carro nele. Ele entrou no carro, levou dois tiros do Desert Eagle e morreu. Pronto. Olha lá. Temos mais um roubando o banco no mesmo lugar daquele do turismo. E ele saiu de moto. Só que ele foi esperto. Olha só. Ele virou aqui, ó. Onde está cheio de ladrãozinho ali, brincando de mata-mata. Eu não sou bobo nem nada. Não me enfiar ali porque senão ia levar um monte de tiro. E eu fiquei atirando nos caras daqui, ó. Fazendo um... Aí chegou um monte de polícia. E isso aqui virou uma... Uma batalha da... Dos... Dos policiais contra o crime. E eu mirando nos caras e errando todos os tiros. É... Aqui foi... Eu fiquei aqui só fingindo que eu era só um figurante. Está vendo? Estavam todos os policiais aí atirando. Parecia aquele policial novo que fica com medo. Então tiroteio ele se esconde. Finge que está atirando de longe. Não acertei ninguém aqui. Alguns tirinhos eu acertei, mas não valeu. Foi pouca coisa. Eu fiquei atirando na bomba do posto. Mas não acertei nenhum bandido. Daí eu vi que um entrou ali na lojinha, ó. Eu fui atrás e falei. Ah, vou matar o cara, né. Lá dentro. Aí. E o bug agora? Que eu não vejo mais nada, ó. Cadê? Cadê? Eu vi o cara. Cadê? Cadê o cara? Desapareceu. O cara é o... É o Mr. M. Sumiu na minha frente. Daí eu saí aqui de volta. O cara está atrás da lojinha. Ele pulou pela janela. Não sei. E aí quando eu pulo do outro lado para vir matar ele aqui. Alguém mata ele antes. Os caras estão muito rápidos. Também tinha 10 policial aqui. Tá bom. Olha ali uma lambretinha. Será que dá para fazer perseguição de lambretinha? Eu acho que não. Bom, estou com o colete todo avariado aí. Vamos comprar outro. Outro coletito. E vamos sair daqui bem rápido. Cheio de policial conversando ali. Vamos continuar a nossa luta contra o crime. O meu carro já está aqui me esperando. E vamos procurar mais ladrãozinhos. Temos um amarelinho ali. Da onde eu acabei de sair. Vamos ver para onde esse cara vai. E eu acho que ele não vai muito longe. Porque já tem dois malucos atrás dele. Vamos chegando. Vamos chegando. Ele rodou. E pulou do carro. Foi esperto. Ele pulou com o carro indo para trás. Eu me enrosquei aqui na senoretinha. E agora vamos atirar no danado. É outro ladrãozinho com skin de menina. Opa. Opa. Desert Eagle. Dois tiros errados. Vamos atirar do submetralhador. E foi mais um. Para a prisão. Agora apareceu um cara pegando carona em cima do meu carro. Ele está pegando carona em cima, né? Não dá para atirar de cima do carro. Quer dizer, até dá. Sai um tiro só. Aí você não consegue mais atirar. É uma coisa que tem aí nesse servidor aqui. É para não ficar 50 policiais em cima do mesmo carro atirando. Temos um ladrãozinho aqui à direita. Eu fui levando tudo aqueles postinhos pequenininhos. Porque meu para-choque é novo. Vamos virar por aqui. Cortar um caminho nessa esquina. E o cara passou por dentro da lojinha de carro. E se mandou. O cara é rápido, hein? O cara é rápido de moto. E o policial está aqui em cima gritando. Para que eu quero entrar. Beleza, parei. Agora ele ficou enroscado ali em cima. Entrou no carro. Agora eu saí. Ele ficou rolando. Anda. Eu acho que ele está com a internet meio lenta. Enquanto ele entrou no carro. Ele devia ter entrado antes, né? Enquanto ele entrou no carro. A gente perdeu o ladrãozinho da moto. Beleza. Dei toda essa volta para não conseguir fazer nada. Vamos para o norte agora. Passando pertinho do banco. Na frente do banco. Vou virar aqui para a esquerda. Opa. Esse aí eu bati porque eu estava olhando no mini mapa. Procurando o ladrãozinho que estava ali perto do aeroporto. Vamos ver. Vamos chegando perto do aeroporto. Será que ele está dentro? Será que ele está fora? Eu acho que ele está fora do aeroporto. Quer dizer, eu acho não. Eu tenho certeza. Nessa hora que eu estava jogando, eu achava que ele estava fora do aeroporto. Agora eu tenho certeza, né? Porque eu já fui atrás dele e eu já sei o que aconteceu. Eu não vou falar o que aconteceu. Porque já brigaram comigo porque eu dei um spoiler. Agora eu estou com medo de falar as coisas e dar um spoiler aqui. Beleza. Vamos passar por aqui. Já pensou, cara? Descobre onde é meu endereço e vim aqui tirar a satisfação que eu dei um spoiler. Eu não estava achando o carinho. Eu acho que ele estava correndo aqui pelo meio das lojinhas. E eu saquei que ele estava lá na outra rua. Agora, né? Agora que eu saquei porque não dava para passar. Beleza. Ele entrou dentro do posto. Está vendo que sumiu? O posto é aquele ícone de carrinho ali. Aí, eu simplesmente paro o carro aqui. Isso aí. Entro no posto. Olha lá quem é que está paradão comprando o negocinho. Não, estava saltando. Tomou tiro nas costas. E já ficou... Já ficou presinho. E é isso aí. Acaba aqui a perseguição de hoje. Falei o que vocês acharam. Se esses vídeos de perseguição derem uma boa repercussão, eu vou continuar fazendo. Até mais. E aí, eu vou... Tchau.